Salve, salve clã, salve, salve família, mais um dia, mais um vídeo e viemos com mais uma localização com soldados carregando dracmas aqui, essa fica em Gizé, nas três pirâmides aqui de Gizé, pirâmide maior, pirâmide menor, na frente da pirâmide menor aqui, eu vou mostrar duas formas de você estar pegando essas dracmas, uma forma mais difícil e uma forma mais facilitada, eu vou entrar aqui na forma mais difícil que é deixando o nível dos soldados no seu nível, porque aí você vai ganhar 1500 dracmas, só que os soldados vão estar muito fortes, vão estar pareados com o seu nível e muito fortes, mesmo estando no fácil, aí vocês vão ganhar muito mais, eu vou mostrar um outro método para vocês colocarem os soldados uns 30 níveis abaixo de vocês. Eu vim na primeira forma aqui, rapidamente, já chega logo eliminando todo mundo, lembrando que essa forma aqui é uma forma um pouco mais difícil, mas se você tem um bom arco, uma espada boa, um cara salvou o outro, entrou na frente da faca, você consegue fazer isso aqui mais rapidamente. Mas se você está no começo do jogo e não tem muito equipamento, tem os níveis, mas acaba não tendo muito equipamento, vou mostrar para vocês uma segunda forma aqui. Um, pegou tudo aqui, só falta esse aqui eu acho. Vamos lá, mas agora vocês vão fazer o seguinte, que já foi já, está limpo, vocês vão vir aqui no opções, vão vir no menu, vem no opções, certo? Jogabilidade, coloquem no fácil, coloquem no fácil, e embaixo vocês desliguem o nível do inimigo, está vendo? Nível automático do inimigo, vocês vão desligar, eles vão ficar com 20 níveis abaixo do seu, 20 ou mais níveis abaixo do seu. No meu caso é que eles ficam com 30 níveis abaixo do meu. Aí vão recarregar, vai pedir para recarregar, você recarrega. Quando fizer isso, subam na fogueirinha, deixa o bike dessincronizar aí, para poder a farm funcionar. Desincronizou, você vai cair perto do local aqui mesmo, vai para a moitinha ali, tem uma moitinha ali, que é bem tranquilo de você ficar. Os soldados não vão te ver, vem aqui, depois vai aqui na moitinha, e usa a habilidade de passar o tempo, a meditação, para chegar à noite. Quando você chegar à noite, os personagens vão estar todos ali, com os combos, vão estar todos ali com os dracmas dele, só que vocês vão ganhar um pouco menos, mas vão conseguir fazer. Entendeu? Isso é para todo mundo conseguir fazer essa farm. Entendeu? Aqui vocês vão ganhar 600 dracmas só. Mas, assim que o seu nível for aumentando, você conseguir pegar equipamentos novos, conseguir pegar trajes novos nos baús do Reka, vocês podem vir aqui e aumentar, né? Aumentar o nível de vocês, para poder chegar ao máximo de nível, o máximo de... do combate, o máximo de ganho. Mas, por enquanto, para fazer essa farm aqui, vocês podem ver que eles estão tudo a nível 19, nível 17, tudo nível baixo, está vendo? Essa é uma forma bacana de vocês poderem, de todo mundo estar podendo fazer essa farm. E lembrando que quem está no nível 5, nível 6, que não tem o pacote de... do aumento de XP, né? Porque aquele pacote, quando você compra o Deluxe, você já vai direto para o nível 45, fica um pouco mais difícil. Você vai ter que fazer o modo história mesmo. Mas, para quem já tem os níveis e quer fazer o upgrade do personagem, é dessa forma aí, que eu mostrei no começo. Façam, né? Divirtam-se com esse game maravilhoso, que voltou com tudo. E é isso, família. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho